Boas salvas a todos, bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 20 aqui no canal. Pessoal, hoje saiu mais um saco de festa, mas este saco é um saco especial, porquê? Porque a EA finalmente deixou aqui o valor do saco, por assim dizer. Porquê? Porque agora pedem só um .l81, que eu já enviei, e também pedem então um .l82. Normalmente costuma ser ali 8.4, 8.5, não é? Se não estou em erro também já foi 8.6, corrijam-me se estiver errado, mas ainda assim acho que sim. Mas pronto, vamos lá então fazer isso. E neste momento também estamos em direto e exclusivo para a Twitch. É verdade, quem acompanha aqui o Marley Zon na Twitch vê logo em primeira mão, por assim dizer, não é? Aquilo que sai. Por isso, sigam-me também no Twitch Marley1904 e vamos mostrar aqui um bocadinho da Twitch para vocês verem aquilo que vocês estão a perder. Bora lá, 3, 2, 1. Atenção que o Marley Zon também já cortou o cabelo. Continuo feio, mas pronto. Pelo menos já tenho o cabelo cortado, não é? Bem, bora lá então. Como vocês podem ver, está aí o chat da Twitch, ok? Neste momento toda a gente vai... Ou melhor, não está a aparecer agora no YouTube, mas depois vai aparecer no YouTube, ok? Por isso, é isso mesmo. Muito obrigado a todos que também estão desse lado na Twitch. Estamos juntos. Muito obrigado. Quem ainda não me segue na Twitch já sabe, Marley1904. O nome do canal na Twitch é igual ao do YouTube, por isso não há que enganar. Também podem-me seguir nas redes sociais, ok? Oficial Marley1904 no Instagram e Marley1904 no Twitter. Bora lá então, voltar aqui ao FIFA. E pronto, vamos enviar este plantel. Tivemos de dar aqui o Coutinho, o Coutinho, o Moutinho e o Amsic. Mais aqui o Diogo J da Massa. Teve que ser, mas a vida é assim. Temos aqui o Keita. Eu tenho poucas cartas com overall baixo de 8182. Por isso sigo de entregar assim. É a vida, não é? É a lidar. Por isso, bora, bora, bora. Siga, siga, siga. Bora. Já está, já está, já está, já está. Pode ser que saia aqui qualquer coisa também nestes packs. Espero bem que sim. Espero bem que sim. Ui, já temos aí o Ice-T no chat. Caramba, vocês. Caramba, vocês são muito... Muito fortes. Bem, bora lá então. Let's go. Não juro o que é que vai sair aqui ao Marlezão. Chinulada neles. Do Gove. Bora. Primeiro pack, já está. Bora. Bem, o Marlez a combater. Era bom, não é? Era top. The Champions. Mojelera. 818, ok. Dá para vender, será? Nem sei. Os packs não sei se não. Bora, bora, bora. Dá para vender, sim, sim. 2008 ao... Ai. Tá bem. Mas não dá para aqui e já vamos vender, ok? Por isso, bora lá então. Agora aqui temos dois jogadores raros. Pode ser que saia aqui qualquer coisa. Era bem top, não é? Era bem top. Ainda por cima dá para vender. Era bem top. Ah, mas sereno. Mas sereno. Mas sereno. Já foi bom. Já foi bom. É verdade. Mas temos, não é, mas sereno? Quando ainda eras craquezão. Bem, chegamos agora aqui ao pack, não é? Mais importante. Pode ser então rumo à final, estrelas do futuro ou aniversário. Podemos ter aqui um Mbappé futebol, bem? É aqui que vai ser um Mbappé. É aqui. Maia, bem-vindo. Bora lá então. 3, 2, 1, 6, 7. Tudo aí a spamar Mbappé. Bora lá. Bora lá. Tudo a spamar. A spamar Mbappé. Ok? Mbappé da massa. Bora. Ai, caralho. Até estou nervoso a ver se sai aqui qualquer coisa. Nunca mais sai nada. Já não tira alguma coisa há algum tempo. Hashtag Marley quer colinho. Anda lá. Bora lá. 3, 2, 1. Já está. Ai, carasas. Ah, não. Não. Ah, que é isto? E aí? 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 Tá bom. Tá bom. Desconfiei. Desconfiei. Desconfiei da cor das cenas. Depois desconfiei também da nacionalidade. WOL, 7. WOL. Ah pá. Estamos juntos. Está-se bem. Ele estava ali a mandar ali um props, né? Tá bom. Tá bom. Não quero chegar a Mbappé. É quase... É para ser a Mbappé, né? Pessoal, depois aqui no YouTube também comentem aqui em baixo, né? Se vocês... Quem é que vocês tiraram, primeiramente. E depois se acham que é um W ou então um L, não é? Atenção que esta carta leva upgrade. Ok? Sou atlético... Já não me lembro. Contra quem é que vai jogar. Não me recordo. Não me recordo sequer se o atlético passou. Não me recordo. Não me recordo. O Champions parece que já foi noutra vida, não é? Bem. Mas pronto. Foi isto. Pessoal, depois não se esqueçam de deixarem esse mega like aqui em baixo. Subscrevam o canal se não subscreveram. Juntem-se à nossa família aqui no YouTube. E também no Twitch. Marlin1904 no Twitch. Já sabem. Muito obrigado. E até ao próximo vídeo. E passou a final. Passou. Lepsi. Vai ser o adversário. Bora lá então. Bora Atlético. Bora menino. Prodigio Félix. Estamos juntos. Tchau.